Salvação especial uma outra vez, mais um texto de mensagens aos jovens, agora na página 266, 267. Sinto-me triste ao ver muitos jovens que professam religião não terem nenhum conhecimento de uma mudança do coração. Não há transformação de caráter, não compreendem que é uma coisa solene professar ser cristão. Sua vida é inteiramente incoerente com uma religiosa orientação de espírito. Caso fossem eles do número dos que são, em verdade, filhos e filhas de Deus, não se encheriam de tolicas, gracejos e frivolidades. Nem as observações e condutas destituídas de senso por parte de outros despertaria o mesmo espírito. A mente fixa na obtenção do prêmio e obter o céu repelirá com firme e resoluto propósito toda tentativa de gracejos e ditos espirituosos com respeito a coisas religiosas. Há grande perigo na indiferença sobre esse assunto. Nenhuma loucura tão sutil como a irreflexão e a leviandade. Vemos de todos os lados jovens de caráter frívolo. Todos os jovens dessa espécie devem ser evitados, pois são perigosos. Se professam ser cristãos, mais de temer ainda são eles. Seu espírito está moldado em forma inferior e se realizar, muito mais fácil rebaixá-los ao seu nível do que a voz conduzi-los a elevados e nobres pensamentos e maneiras de proceder. Sejam vossos companheiros os que usam de decor em palavras e conduta. Para fazer o melhor que vos é possível em mostrar o louvor do Senhor, vossos companheiros devem ser de molde a vos conservarem em mente a distinção entre o sagrado e o comum. Se desejais ter uma ampla visão, pensamentos e aspirações nobres, buscar relações que vos fortaleçam nos retos princípios. Que todo pensamento e o desígnio de cada ação tenham a conquista da vida futura e da felicidade eterna. A construção aqui parece ser bem clara, a gente tem que ter muito cuidado com a companhia que escolhe. Amizade, namoro, casamento, acho que envolve tudo isso daí, porque há pessoas que por conta ali da maneira, da forma que brinca até, às vezes umas brincadeiras maliciosas, essas piadinhas de duplo sentido, sabe? E ela acaba se tornando uma influência ruim. E é difícil muitas vezes, como eu estou dizendo aqui no texto, é mais fácil a gente ser puxado para esse lado, do que conseguir puxar eles para o lado positivo. Então é algo que eu preciso ter cuidado para não ser arrastado por isso, acabar entrando ali no espírito da brincadeira. Não, mas é só brincadeira e tudo mais, tudo sempre puxando ali para o pensamento carnal, depravado, essas piadinhas de duplo sentido, isso não é legal, sabe? Principalmente em lugar nenhum, mas para mim dentro da igreja, sabe? Às vezes o povo está acontecendo um culto, está sendo trazido ali uma mensagem, e esse tipo de coisa acaba vindo na mente, a pessoa solta ali, sabe? Muito impróprio, mas claro que vale para qualquer lugar. E o outro cuidado também que eu preciso ter para que eu não seja alguém perigoso. Isso vale para os jovens, aqui no caso o texto se refere a isso, mas vale para qualquer pessoa. Para que eu não venha a ser alguém que está ali trazendo má influência, maus pensamentos, umas conversas, como diz aqui, conversa frívola, que não leva a nada, que só rebaixa o pensamento e vai ali aumentando o comportamento anticristão, tem que ter muito cuidado para eu não ser essa pessoa. Porque muitas vezes, infelizmente, isso pode acontecer, eu nem estou percebendo, eu levo aquilo ali como uma coisa tão natural, mas são coisas que têm ali um peso e que aparentemente são pequenas, mas vão abrindo portas para que coisas piores possam acabar acontecendo. Então, vamos lá, vamos lá.